Fidelizando tirar as maqueiras Já passei 10 criadas aqui pro Thiago fazer E tá, Fran? E aqui, só acabamento agora Fechou? Já amanhã já tá montando o móvel da mulher E é isso aí É, as cadeiras aqui As peças das 50 cadeiras aqui já tá no andamento também O Maranhão tá mexendo, já tá desengrossando Prontinho aí, ó Tá vendo aí, ó É isso